Abertura Meu Deus, meu Deus, quem está sentindo a presença de Deus aqui nesta manhã? Com muito carinho, com muito respeito, pegue na mão desta pessoa que está à sua direita, pegue na mão desta pessoa que está à sua esquerda e profetize para esta pessoa que está ao seu lado. Deus vai mudar a sua história a partir desta manhã. Eu estou sentindo a glória e a presença de Deus aqui neste lugar. Ainda sobre os teus pés, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. E eu quero estar lendo com todos os irmãos, todos os congressistas dos gireões missionários da última hora. Eu quero estar lendo o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Deus continue abençoando a vida do pastor Cezino Bernardino, presidente desta grande obra. Pastor Reuel Bernardino, grande homem de Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Adriano Huber, que está aqui neste altar. Pastor João Carlos, homens que Deus tem confiado o pavilhão. Homens que Deus tem usado também de uma forma tremenda neste Brasil. Estou acompanhado do pastor Júlio Salmatos, meu amigo. Pastor Chester Oliveira, pastor presidente da Assembleia de Deus Renascer, lá em Vila Velha. Pastor Ramon, também vice-presidente da igreja. Gênesis, capítulo de número 37. Só quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Versículo 5, diz assim, sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 6. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Tome o seu assento adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Nesta manhã. Meus queridos, meus amados irmãos. Os versículos que nós lemos aqui, nesta oportunidade, fazem parte de uma porção bíblica por demais conhecida. Por certo, você já viu e já ouviu algum pregador, algum orador, algum obreiro, algum conferencista, pregar, expor, narrar e enfatizar sobre a história de José. Sim, José, filho de Jacó. Por certo, você já ouviu inúmeras mensagens e até louvores que contam a história deste jovem que recebera sonhos da parte do Senhor. E por causa destes sonhos foi humilhado, foi traído, sofreu, mas Deus o exaltou e o nome do Senhor foi glorificado na vida de José. Meus queridos, os versículos que nós lemos aqui, nesta oportunidade, retrata José declarando, retrata José contando os dois sonhos que ele recebera da parte do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã, quando eu falo de sonhos, eu entendo que existem pelo menos quatro tipos de sonhos. Primeiro tipo de sonhos, é o sonho natural. Segundo tipo de sonhos, são sonhos com influências malignas. Terceiro tipo de sonhos, é o sonho pessoal. E o quarto tipo de sonhos, é o sonho que vem de Deus. O primeiro tipo de sonho, é o sonho natural, é aquilo que é chamado do descarregar da memória. É aquilo que o sábio Salomão disse, que por causa das muitas preocupações, vem o sonho. O segundo tipo de sonho, são sonhos com influências malignas. Pessoas que tem sonhos terríveis, pessoas que tem pesadelos, pessoas que sonham com gente que já morreu. O terceiro tipo de sonho, pastor Adriano Huber, é o sonho pessoal. Eu tenho um sonho pessoal. Você tem um sonho pessoal. Nós temos um sonho pessoal. Que sonho pessoal é este, pastor Leonardo Messier. Com certeza você tem um sonho. Muito sonho em ter uma casa. Outro sonho em ter um bom carro. Outro sonho em se casar. Outro sonho em ter uma empresa. Outro sonho em trabalhar em uma grande loja, uma grande empresa. Não é pecado ter um sonho pessoal. Eu tenho um sonho pessoal. Você tem um sonho pessoal. Agora deixa eu te dar um alerta nesta manhã. Nem todo sonho pessoal que você tem, vai acontecer. Nem todo sonho pessoal que você tem, vai se cumprir. Pastor, me prove isso na Bíblia. Olhe para mim, preste bastante atenção. A Bíblia Sagrada tem 66 livros. A Bíblia Sagrada possui 31.173 versículos. A Bíblia Sagrada possui 1.189 capítulos. A Bíblia fala de um homem tremendo. E este homem teve um sonho pessoal em sua vida. A Bíblia fala de um homem tremendo. E este homem teve um sonho pessoal em sua história. Este homem morreu. E o seu sonho pessoal não se realizou. Quem é este homem, pastor Leonardo? Eu estou falando de Davi. O grande Davi. O valente Davi. O guerreiro Davi. O homem segundo o coração de Deus Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um sonho pessoal. De fazer o templo, uma casa para o Senhor. E Deus não deixou que Davi realizasse este sonho pessoal. Davi morreu e não realizou este sonho. Salomão nasceu e fez o templo para o Senhor. Mas a Bíblia diz que uma mulher por nome de Ana. Teve um sonho pessoal. Um sonho de ser mãe. E Deus realizou o sonho pessoal de Ana. Levante a sua mão que eu quero profetizar nesta manhã. Deus me trouxe lá do estado do Espírito Santo. E eu vim como boca de Deus para quem acredita. Nesta manhã. Quem sabe sonhos pessoal na tua vida não deu certo. Quem sabe sonhos pessoal na tua história não deu certo. Mas eu vim profetizar. Nenhum dos sonhos de Deus na tua vida vai cair por terra. Tudo que Deus planejou para você vai acontecer. Tudo que Deus sonhou na tua história vai acontecer. O sonho de Deus na tua vida vai acontecer. Pegue na mão deste irmão que está à tua direita. Pegue na mão desta irmã que está à tua esquerda. Sacode a mão dela. Sacode a mão dele e diga. O sonho de Deus vai acontecer na sua vida. Diga o sonho de Deus vai acontecer na tua história. Diga o sonho de Deus vai acontecer no teu ministério. Pastor João Carlos. Quando Deus resolve realizar projetos e sonhos na vida de alguém. Não tem inveja. Não tem olho grande. Não tem olho gordo. Não tem fofoca. Não tem calúnia. Não tem pedrada. Não tem demônio. Não tem inveja. Não tem satanismo. Não tem enxucaveira. Não tem marinha mulambo. Não tem preto rélio. Não tem... Meu Deus. Levante a sua mão. Só aqueles que tem sonhos na parte do Senhor. Levante as tuas mãos para cima. E faça alguma coisa. Para adorar ao Deus que dá sonhos. Nesta manhã. Eu já estou entregando o microfone pastor Uber. Mas eu quero deixar uma palavra profética aqui nesta manhã. E o que eu estou falando? Eu estou falando com muita responsabilidade. Eu gosto de pregar. Eu gosto de ministrar. Eu gosto de viajar. Mas eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus. Lá em Novo México no Espírito Santo. O que eu estou falando aqui é com muita responsabilidade. Eu vim profetizar nesta manhã. O Deus que deu dois sonhos grandes para José. Está entregando sonhos grandes aqui. Para aqueles que estão nos gideões missionários da última hora. Eu acho que você não está entendendo não. Se estivesse entendendo. Tinha dado um pulo dessa cadeira. E dado glória. A Bíblia sagrada diz. Que José recebeu dois sonhos da parte do Senhor. Agora. Existe uma diferença muito grande. Entre você sonhar. E entre você realizar sonhos. Existe um caminho. Existe um percurso. Entre você sonhar. E entre a realização dos sonhos. No caminho de José. Houve traição dos seus irmãos. No caminho de José. Houve uma cisterna. No caminho de José. Houve a casa de Potifar. No caminho de José. Houve uma prisão. E deixa eu dizer uma coisa aqui nesta manhã. Vocês conhecem muito bem a história. Eu não quero ficar contando a história aqui mais uma vez. A Bíblia diz que a mulher de Potifar. Tentou agarrar José. Cobiçou José. Agora José fugiu. José não deitou com a mulher de Potifar. Quando José fugiu. Sabe o que ele estava dizendo? Pastor Júlio Zomato. Ele estava dizendo. Eu não vou trocar os sonhos de Deus na minha vida. Por momentos de prazer. Tem gente que já está entendendo o mistério nesta manhã. Que eu implaçaio e devar-se-á. Eu vim na força da ressurreição. Eu vim na autoridade do Espírito Santo. Profetizar nesta manhã. Não troque o sonho que Deus te deu por nada. Por nada. Deus acabou de me falar um negócio aqui agora. Segure a mão deste irmão que está ao teu lado. Segure a mão desta irmã que está ao teu lado. Plessal e faz. Segure a mão deste tocha. Segure a mão deste labareda. Segure a mão deste pentecoste. Segure a mão deste ungido. Segure a mão deste ungido. Segure a mão deste campeão. Segure a mão deste guerreiro. Segure a mão deste atalaia. Segure a mão deste vaso de honra. Levanta a mão dela para cima com a tua. Levanta a mão dele para cima com a tua. Passe pela prova. Passe pela luta. Passe pela humilhação. Passe pelo deserto. Tudo isso está comprovando. Que o teu sonho veio de Deus. Veio de Deus. Veio de Deus. Veio de Deus. O mesmo Deus que deu sonhos para José. É o mesmo Deus que estava na cisterna com José. O mesmo Deus que deu sonhos para José. Era o mesmo Deus que estava na casa de Potifar com José. O mesmo Deus que deu sonhos para José. Era o mesmo Deus que estava na prisão com José. O mesmo Deus que deu sonhos para José. Era o mesmo Deus que estava passando na prova com José. O Deus que te deu sonho não vai te abandonar. Não vai te deixar. Está na prova com você. Está na luta com você. Está no deserto com você Está no vale com você Deixa eu ouvir o prado de glória a Deus Deixa eu ouvir o prado de aleluia Aleluia Toda a igreja fica de pé agora Eu estou com vontade de pular aqui nesse altar Eu não sou menino não, mas eu gosto do fogo Levante as duas mãos Ele me faune Eu me faune Eu me faune Eu me faune Porque Deus me disse Pastor Adriano Ele vai descer uma presença dele forte aqui nesse lugar Agora Agora Dê um tapinha no ombro da tua irmã e fala Te prepare Não, não, grita como profeta Te prepare Deus está colocando na tua vida sonhos grandes nesta manhã, deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver deixa eu ver, deixa eu ver deixa eu ver, deixa eu ver com as tuas mãos levantadas eu vou contar até 3 e no 3 você vai dar uma rajada de glória você vai dar um brado um brado de vitória um brado de aleluia um brado de glória a Deus no 3, no 3, no 3 é o Iblashel e Devasai de Cominai você vai dar um brado mais alto que você deu aqui nesta manhã tem gente que grita gol, quando o time faz gol é, tem gente que vai no aniversário, bate palma e canta parabéns mas quando está na presença de Deus não consegue dar glória a Deus, não consegue dar aleluia eu quero ver o teu glória a Deus bem alto e bem forte aqui nessa manhã quero ver um, Deus vai fazer com você o que fez com José vai dar sonhos grandes dois, você que está passando na prova Deus não vai te tirar da prova três, vai acontecer o que então pastor? Deus vai passar com você na prova e você vai cantar vitória glória 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 teman Carmen